Olá, meu nome é Suzy e eu vou contar agora a história de Buda e Shankara de acordo com a tradição Vaishnava. Essa história está no livro The Hidden Glory of India, escrito por Stephen J. Rosen, e ele diz o seguinte. De acordo com a história Vaishnava, a maioria na Índia seguia estritamente a tradição védica até a época do Buda, que é de 500 anos antes de Cristo. Naquela época, havia uma alarmante má interpretação dos textos védicos. Isso resultou na realização de sacrifícios ultrapassados, que eram praticados em eras antigas, e também em sacrifícios de animais. Para remediar a situação, Buda achou que era necessário repudiar os Vedas como um todo. Ao invés de abordar as dimensões metafísicas da realidade, como os Vedas fazem, ele estava preocupado com a moral, ética, princípios de fortalecimento psicológico, a natureza do sofrimento e como superar o sofrimento. Ele ensinou a lei da impermanência, ou seja, detalhou sobre o caráter temporário de tudo o que é material e a lei da causalidade. Isso é, nada acontece por acaso. Buda ensinou que a melhor maneira de viver em um mundo assim era seguir o caminho do meio. Isso despertou um equilíbrio, uma visão harmoniosa da vida, sem os extremos da autoindulgência ou do asceticismo. As quatro nobres verdades, que se baseiam nos pensamentos budistas, afirmam que o sofrimento é universal. O sofrimento é causado pelo desejo e pela ânsia. O sofrimento pode ser evitado ou superado, e os princípios do budismo constituem o caminho para remover o sofrimento. Esses princípios podem ser resumidos no caminho óctuplo. Ação correta, motivação correta, solução correta, fala correta, meio de vida correto, atenção correta, esforço correto e meditação correta sobre como se comportar de uma boa maneira. O budismo, então, basicamente traz uma mensagem pré-teísta. Purifique os seus pensamentos e seja uma boa pessoa. Fazendo isso, você irá ascender para além do sofrimento material. Consequentemente, o budismo não discute Deus ou os antigos ensinamentos védicos. No século VIII, no entanto, Shankara, uma encarnação do Deus Shiva, apareceu. Ele restabeleceu as escrituras védicas, embora de uma forma ligeiramente alterada. Shankara ensinou que os Vedas foram uma inspiração divina, mas deveriam ser interpretados de uma forma metafórica e, por fim, impersonalista. Em outras palavras, para Shankara, Deus era primeiramente uma força abstrata e qualquer referência pessoal a Deus nas escrituras deveria ser entendida no sentido simbólico ou como uma manifestação secundária da natureza de Deus. Isso atraiu o público predominantemente budista, que havia sido treinado a pensar em termos de psicologia e filosofia abstratas, e não para reconhecer um ser supremo. Em resumo, o aparecimento de Buda nesse mundo teve a função de distrair as pessoas dos sexos védicos porque elas estavam interpretando-os de forma incorreta, e Shankara serviu ao propósito de restabelecer os Vedas, de maneira que os budistas pudessem compreender os sexos védicos. De acordo com os Vestinavas, isso foi parte de um plano divino para restabelecer a cultura védica. Esse restabelecimento começou a acontecer no século XI com o aparecimento de Ramunajacharya.